Capoeira Capoeira Mas quem mandou você pedir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Vamos fazer um carnaval legal Sambar é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí Que é bom se segurar Porque a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí Que é bom se segurar Porque a poeira vai subir É isso aí Vem Capoeira Da Bahia Na mangueira Vem Capoeira Vem Capoeira Da Bahia Na mangueira Mas quem mandou você pedir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Vamos fazer um carnaval legal Sambar é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí Que é bom se segurar Porque a poeira vai subir É isso aí É isso aí Vem Capoeira Da Bahia Na mangueira Tem Capoeira Tem Capoeira A mangueira Trabalенным Tem Capoeira Tem Capoeira Tem Capoeira Tem Capoeira Legenda Adriana Zanotto